Fala galera, beleza? Hoje eu vim aqui fazer um pequeno comparativo de alguns microfones dinâmicos que eu tenho aqui, né? Que estão disponíveis aqui pra eu fazer esse teste. Primeiro esse que vocês estão ouvindo, né? É o Shure MV7, é um microfone vendido pra podcast. Tem esse aspecto de microfone de podcast, né? E ele já tá numa faixa de preço um pouco mais elevada, né? Acho que por volta dos dois mil reais, dois mil e quinhentos reais aí. É um microfone de qualidade boa, como vocês estão ouvindo, né? Mas eu tô aqui também pra tentar fazer um comparativo com esse microfone, entre esse microfone, o Shure SM57, né? Que é clássico pra gravação de bateria. Enfim, tem muita gente que usa pra voz, pra gravar, enfim, diversos instrumentos, um microfone bem versátil, né? E esse que é o Superlux TM58, que é uma versão, uma cópia, né? Uma tentativa de cópia do Shure SM58. Que é bem parecida com o Shure SM57. A cápsula muda, né? Um pouco. A cápsula é essa parte aqui do microfone, né? Então muda um pouco, né? A curva de frequência, né? O jeito que, enfim, o jeito que o microfone soa, né? Aí esse aqui tá na faixa de preço de uns R$1.200. E esse aqui tá na faixa de preço de uns R$200, R$300. Se for usado, R$150. Esse aqui, se for usado também, acho que dá pra pagar uns R$800, R$750, alguma coisa aditiva assim. E eu vou fazer aqui um comparativo bem simples. Pra ver se vocês percebem alguma diferença. Com certeza vão perceber diferença, mas se... Se essa diferença vale o preço, né? Assim, claro que... De novo, né? Um microfone... Eu falei isso num vídeo que eu postei esses dias aqui. Um microfone desse aqui, você não vai ter problema nenhum. Ele é muito bom, ele é ótimo pra isso. Ele soa... Você ouve muita coisa com ele, assim, muito detalhe e tal. Coisa que provavelmente com esse aqui custa R$200, vai ter uma carência de detalhe, provavelmente. E esse aqui, que custa uns R$1.200, R$1.000 e pouco. Aí já a diferença não é tanta. Embora esse microfone tenha uma aparência legal, além de tudo, né? Então, enfim. Fazer o comparativo aí, vocês decidem. Esse é um teste com o microfone próximo da fonte, né? Que é a minha voz. Eu tô falando diretamente aqui, perto da cápsula. E esse é o som que esse microfone tem. Agora que eu mudei pro Shure SM57, né? Então eu vou fazer o mesmo teste. Esse é um teste com o microfone Shure SM57. Com o microfone bem próximo da fonte, que é a minha voz. E esse é o jeito que esse microfone soa com essa distância. A essa distância. Agora eu tô fazendo um teste com o microfone Superlux TM58. Esse microfone tá bem próximo aqui da minha voz, né? Da fonte, que sou eu, da minha voz. E esse é o jeito que esse microfone soa a essa distância. Enfim, amigos. Agora eu vou terminar o vídeo com esse microfone aqui. Que é o mais baratinho deles, né? E eu espero que tenha... Que esse vídeo sirva pra alguma coisa. Comparativo simples, como eu falei, né? Até pra curiosidade minha também. E se esse vídeo ajuda você, ajudou você. Se você puder se inscrever no canal. E curtir esse vídeo, comentar, engajar aí. Ajudam bastante. Eu quero que... Que... Fazer mais esse tipo de conteúdo. Eu gosto desse tipo de conteúdo. Então ajuda a saber que tá ajudando alguém também. Beleza? É isso. Obrigado.